Pai Rualdo Pai Rualdo Pai Rualdo Pai Rualdo Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca, tristes bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Pai Rualdo Pai Rualdo Pai Rualdo Andam guitarras a gemer de mão em mão. Pai Rualdo Pai Rualdo Pai Rualdo Pai Rualdo Pai Rualdo Pai Rualdo Andam guitarras a gemer de mão em mão. Pai Rualdo Pai Rualdo Pai Rualdo Pai Rualdo Pai Rualdo Pai Rualdo Andam guitarras a gemer de mão em mão. Pai Rualdo Pai Rualdo